A CIDADE NO BRASIL Vivo aqui, esse momento Hoje aqui, amanhã, não se sabe Vivo agora, antes que o dia acabe Esse instante, nunca é tarde Mal começou, eu já estou com saudade Me abraça, me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me aceita assim, como eu sou E deixa ser o que for Com as ondas, com a maré Até onde não vai dar mais pé Esse instante, tal qual é Vivo aqui, e seja o que Deus quiser Hoje aqui, não importa pra onde vamos Vivo agora, não tenho outros planos E é tão fácil, viver sonhando Enquanto isso, a vida vai passando Me abraça, me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me aceita assim, como eu sou E deixa ser o que for O que for O que for Me abraça, me aceita Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me aceita assim, meu amor Me aceita assim, como eu sou E deixa ser o que for 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 O que for